Água mole, pedra dura. Tanto bate, até que fura. E essa chuva só assim, meu amor. Ainda bem que eu não sou pedra. E a história se repete, não é mesmo, mores? Estamos aqui, 11 e pouco da noite. Cara, o som é até... 11 e 9. Não é o mesmo vlog, tá, gente? É o outro, tá bom? É porque hoje é praticamente a mesma história. A gente tá aqui, ó. A gente só conseguiu se começar a se arrumar agora. E hoje eu também vou usar meu cabelinho, vou bem garota. E aonde que a gente vai? Na Yacht. Acharam que ia falar bubu, né, Aloka? A gente vai pra Yacht. E a gente tá aqui se arrumando, então. Hoje é express de novo. A gente tem que ficar pronta até meia-noite e pouco. Aí hoje vai ser frita solta na balada, cara. Eu não quero saber de nada. Agora eu fiz aquele mesmo truque da outra vez que eu fiz do vlog. Se você quiser ver qual foi o truque que eu fiz, clica nesse card aqui em cima. E agora, ó, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou botar um glitter na pálpebra. Então eu apliquei o clau branco aqui e selei pra dar um fundinho mais claro pro glitter. E agora eu vou passar cola de cílios. Ó, daí eu vou passar cola todo local onde eu quero glitter. Que é aqui na pálpebra. O glitter 3D Silver da MAC. Amo! E vou, ó, só colar em cima do... Posso ficar indignado aqui? Enquanto você tá colando glitter? Ah. Ninguém me deu um presente de aniversário. Você que tá aí me assistindo, eu tô pedindo, eu tô implorando. Eu tô querendo qualquer tipo de presente. Vou deixar minha caixa postal passando aqui embaixo. Alô, tô brincando. Aquela aniversária já foi um ano atrás. Todo mundo mandando um presentinho pra Agatha Close. Alô. Ó, querida. Pra brilhar muito no Corinthians. Mesma coisa do outro lado. Não vai fazer diferente, hein, Bí? Olha lá. E ó, toda glitterinada. Olha lá. Estamos aqui terminando já o processo. A make já foi. Soltar meu cabelo. Decidi botar essa roupinha do Bruno lá de Floripa, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E eu vou usar, junto com isso, um brinco. Uma diquinha, ó, gente. Eu comprei um de cada cor. Cada um tem seu parzinho, mas eu vou usar, ó, pra combinar com a roupa. Olha que linda. Esse aqui eu comprei lá na 25, gente. Baratinho. Olha, estamos prontinhas. Olha meus brincos combinando com outfit. Ela não tá morta, Bí? Gostaram, gente? Quem gostou, deixa um comentário aqui. Quem não gostou, segue a gente no Instagram e comenta em três fotos. Que quem não gostou, você sabe quem vocês são, né? Vamos pra... Que louca! Até encasguei. Olha, bem xoxotinha, bem bucetinha, né, querida? Xoxotinha, querida. Dezessete pra dezoito. Dezessete pra dezoito. Deu que eu faço trinta e nove pra quarenta. E é isso. Nos vemos na balada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E a gente tá fazendo o que na luz do dia, amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó, tá rolando uma feirinha aqui de antiguidade, gente. Esperante vendendo pronta. Feirinha de antiguidade. Vendendo pronta. Feirinha de antiguidade. E a gente tá esperando o quê? O cabify. Se você quer um desconto no cabify, vou deixar o código aqui embaixo, tá bom? Você tem? Boa. A louca. Nossa, agatha. Olha que doente. Gente, tá muito frio. Junta a garganta ali no chão. Quase foi, né, gata? A gente vai descansar agora, Bim. Descansa em paz, amém. Soca, né? RIP. Olha, mentira, eu tô brincando. Olha, elas vêm da boate, elas vêm inteiras, né, Bim? Vem inteiras. Cheguei, eu quero... Tô preparada pra atacar. Bim, rapaz, vai vir muito. Vai, não vai gritar na minha vida. Que a burra apertou. O que é isso? A parede? Parou no 2, Bim. Bicha, parede. Parou no meio, Bim. Olha isso aqui. Olha o 2 ali. Ai, Bim, o que aconteceu? Filma isso, bicho de barulho. Gente, parou na metade do segundo e do terceiro. Bim, não tá andando. Para, peraí. Vamos preso no elevador. Ai, gente, não quero ficar presa. Parou na metade mesmo, Bim. Olha ali, ó, o segundo. Bicha, será que agora é o nosso fim? Eu não quero morrer no elevador, não. Tem interfone? Aqui, ó, emergência. Peraí, vou apertar. Tecle 2, 2. Que que é isso? Para falar com o porteiro Tecle 2, 2. Que que é 2, 2? Que tu acesa o 2. Prisione para abrir. Ah, abri. Abri. Filma isso. Bim, tamo aparecendo no elevador. Moço, o elevador aqui no terceiro prédio ficou parado entre o segundo e o terceiro. É, na metade? Tá bom, obrigado. Gente, ficou parado. Gente, ficou parado real. Tô com medo. Eu nunca fiquei trancado no elevador B. Vai cortar o fio do telefone. Gente, o elevador parou real entre o segundo e o terceiro andar. Eu não vou sair assim. Eu já ouvi casos de o elevador prensar a pessoa para ela for sair assim. Não, meu Deus. Jesus, teu amor, eu te peço. Eu não saio assim. Então, Marta, eu não quero estar também, né? Já liguei para a emergência, o cara está aqui. Mas eu não saio pela metade. Sim, tô preso. Já se completaram os 50 minutos no elevador. Eu já não sei mais o que fazer. Tô entediado, eu preciso comer. Nem uma água trouxeram para a gente, Bim. Comenta. Não sei onde eu tô, é louca. Gente, o porteiro acabou de ligar aqui no telefone dizendo que o técnico acabou de chegar. Vamos atender o boy. Alô. Gente, fechou a porta. Ai, tá descendo. Pelo amor... Eu não vou subir de escada. Quer dizer, eu vou subir de escada, Bim. Não subi de elevador de novo, não. Mas não. Será que vai abrir no térreo? É o térreo? Levanta, Bim. Não tenho nem mais condições de falar porque a gente ficou uma hora e dez presos no elevador. Num quadradinho de um por um, bicho. Olha aqui para vocês o que eu faço. Tô tirando minha pulseira de VIP da vida. Tô jogando para vocês que não basta ser trouxa não, querida. Tem que saber ser trouxa. Desculpa, Bim. Pelo amor de Deus. Gente, a gente passou uma hora e dez presos no elevador. Eu não aguento mais. É uma hora e dez perdida de sono. É uma hora e dez perdida de refeição. É uma hora e dez perdida de vida. É uma hora e dez perdida de vida. É uma hora e dez a menos na nossa vida. Deixa eu arrancar isso aqui, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. É uma hora e dez a menos de trouxice na vida. Eu só queria que Deus tivesse piedade. Não aguento mais, gente. Acabou por aqui, ó. Não tem nem mais o que falar porque... Doze palavras. A gente tá a uma hora e dez sentada no elevador. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu joinha, pelo amor de Deus. Porque a gente não passa perrengue à toa, não, querida. Pelo amor de Deus. Não seja trouxa igual a gente, não. Seja um trouxa diferente. Comente, compartilhe, mande pros seus amigos. Fale pra o que vocês quiserem. Que essa experiência foi o quê? Mais satisfaction, querida. Foi uma trouxice atrás da outra. Eu não sei nem o que eu tô falando do B. Um beijo. E até a próxima. Espero sim. Se inscreveram no canal já, né? Se inscrevam no canal. Tá bom? Beijo, querido. Eu não quero nunca mais passar essa experiência na minha vida. Ainda até abracei o boy do que resgatou a gente. Abracei o Superman. Deixa. Alô, cara. É, deve ser uma agatha, agatha no elevador. Agatha. Agatha. No elevador, agatha. Eu quero paz, eu quero dormir. Não dorme.